Tem muita arte aqui, tem arte lá no Santo Antônio Além do Carmo, onde o carnaval começou praticamente hoje, com o desfile do bloco do Urso da Meia-Noite. É com você, Tayane Barros. Isso mesmo, já é carnaval aqui no Santo Antônio Além do Carmo, um dos bairros mais boêmios de Salvador. E o Urso da Madrugada já deu a largada por aqui. E nesse ano o carnaval ganhou um novo formato aqui no Santo Antônio Além do Carmo, depois da reclamação de alguns moradores da região. Terá um limite no número de pessoas. A Polícia Militar e a Transalvador já colocaram a barreira em alguns pontos por aqui, porque no ano passado a capacidade de pessoas excedeu o limite permitido aqui nessa região. Mas nada que atrapalhe baianos e turistas que já estão por aqui curtindo e aproveitando a folia que oficialmente ainda nem começou. Serão inicialmente 14 blocos desfilando no bairro, 3 a menos do que no ano passado. Tudo isso para curtir o pré-carnaval aqui em Salvador. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.